Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Estamos aqui no sistema de criação de peixes na casa do meu cunhado, o Albert, em Ideia, Goiás. Então pessoal, é o seguinte, muitas pessoas tem me perguntado a respeito de misturar peixes em caixa d'água. Ah, eu posso colocar dois, três tipos de peixes aí no meu sistema? Então pessoal, vamos responder essa pergunta aqui para vocês, aqui na caixa d'água do meu amigo, o Albert. Então olha aqui, aqui na cidade que ele mora, ele tem um pouco de dificuldade de conseguir peixes. Então você olha aqui, vocês estão vendo lá no fundo, que estão vendo tilápia, estão vendo lambari, vocês estão vendo um outro peixe ali, um chorãozinho, outros peixes aqui também, aqui no cano. E tem muito mais, tem muito mais tipos de peixes aqui, que ele esteve na casa do outro cunhado nosso, do irmão da minha esposa, e lá então ele adquiriu. E esses peixes que estão vendo aqui, os maiores, que é a tilápia, ali ó, eles vieram pequenininhos. Então pessoal, é o seguinte, tá, você pode assim misturar sim, né, aqui ó, é, você sabe que no meu canal aí eu gosto de ser prático naquilo que eu falo, né. Mas olha, aqui então no caso aqui ele misturou e deu certo, tá, mas eu quero deixar um emprego pra vocês da seguinte maneira, tá bom. Então, é, nós sempre aconselhamos as pessoas misturarem os peixes, tá, do mesmo tamanho, pode ser de espécie diferente, mas do mesmo tamanho. Porque eu já tive problema, é, de colocar tilápia e carpa, tá, em um tanque só. E aí eu tive que eu descobri minha com as tilápia, que elas eram bem pequenininhas, e as carpas acabaram mordendo elas, e nós vimos umas manchas brancas no corpo, E aí fomos ver que que é, se era pano branco, o que estava acontecendo, nós descobrimos então que era a mordida dos peixes, tá, então aqui nesse caso, eu estou observando direitinho já os peixes, e eu não vi nenhum peixe mordido, machucado, doente, tá bom. Então pessoal, é o seguinte, tá, então aí por esse meu sistema do meu colega aqui, realmente você pode misturar, né, que ele misturou várias espécies e tá dando certo. Tá, mas assim, se você puder, né, é, manter do mesmo tamanho, é melhor. Mas aqui como ele não tinha como adquirir peixes, ele foi no rio, né, e lá ele pegou o que apareceu, tá, o que apareceu aqui, ele trouxe para caixas, né, e aí cuidou com todo carinho, atenção aí, e agora está com um sistema bonito aí, até com umas capas bonitas, tá certo. Então é isso aí pessoal, tá, então pode misturar? Pode, pode misturar sim, tá, mas nós sempre aconselhamos misturar peixes do mínimo tamanho, tá. Aqui nós vemos que estão sedando bem os peixes aqui, vieram um pouco pequenininhos, aí foi feita a diferença do tamanho pela espécie, que ele aqui lá está crescendo mais, flambarizam o tamanho deles, flambarizam também pequenos, e outros peixes mais que tem aqui na caixa, tá bom? É isso aí pessoal, tá, nosso sistema aí de criação de peixe em caixa d'água para vocês verem, então ó, são duas caixas, né, ali temos a bomba de máquina de lavar, que está bem protegida, aqui temos então os biofiltros, aqui é só filtragem, tá, lá então temos tijolos para corrigir o pH do sistema, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá, e qualquer coisa estamos à disposição, um grande abraço.